Qual a importância da tela para quem tem gato? A importância de telar seu apartamento ou mesmo sua casa. Evita fuga, evita acidentes, evita visitas indesejadas de seus gatos. Sempre quando você for adotar um gatinho, lembra que você tem que ter um planejamento também da segurança desse gato. Tá bom? Às vezes a prevenção sai mais barato do que um acidente, por exemplo. Uma emergência veterinária com o seu gato, além de custar a vida dele, pode te fazer ter um gasto inesperado. Se você for adotar um gato e planejar atelar sua casa, evitar rotas de fuga, com certeza você vai economizar muito mais e o seu bichinho também vai viver em segurança.